Olha isso! Quem é que brinca de Barbie? Mergulhando! Isso! Na privada não! Onde foi que eu errei? Socorro! Quase limpo. Mas espera! Tem muitas teias de aranha. O que é isto? Que nojo! Só há uma coisa a ser feita. Puxa vida! Ei! O que é isto? Vamos lá! Uau! Olha! Eu sempre quis ter uma Barbie. Mas espera! O que é isso? Nerd? Oh, minha nossa! Eca! Essas coisas têm que sair. Brincadeirinha! Você é perfeita do jeito que é. Curtam aí se vocês concordam. Quantas curtidas! As curtidas ajudam a se livrar das espinhas. Viu? O poder do amor. Deixa eu te ajudar com essa. Paradinha! Eba! Consegui! Que monstro! Pronto! Agora que as espinhas desapareceram. Vamos te limpar. Aplicando. Este produto te deixará brilhando rapidinho. Aguenta firme. Também posso escovar os meus dentes enquanto faço isso. Agora é a sua vez. Poder de esfregação. Ativar. Já posso ver a sujeira saindo. Seus dias com espinhas acabaram, querida. Limpinha. Feito. Ok, vamos te limpar. É uma sensação boa, né? Muito bem. Ô minha nossa! É hora do feeling. A coisa mais satisfatória de todas. Dá uma olhada. Apenas a pele macia. E sem rosto. Espera um pouco. O que eu fiz com você? Ah não! Como eu fiz isso? Pra onde foi o seu rosto? Não se preocupe. Eu sou uma... Experte em pintura. Bem, começando hoje, mas sou. E o que precisamos é de uma tela lisa. E branco irá funcionar bem. Já está ficando melhor, não acha? Ótimo! Não se preocupe. Sou especialista nisso. Olá, sobrancelhas! E o narizinho mais lindo. Preciso de um delineador preto. Que olhos penetrantes você tem? Simplesmente deslumbrante. Então, que tal? Uau! Você está tão linda! Ah! O que é aquilo? O que é aquilo no seu cabelo? Isso não é nada bom. Que saco! Espera! Eu sei como dar um jeito nisso. Vamos optar pela cor vermelha. Que tal? Que tonalidade linda! Cabelo como uma tocha. Está ficando quente, quente, quente! Dá uma olhada. Ah, seu cabelo está perfeito. Nem parece a mesma boneca. Que fofa! Se ao menos você estivesse viva. Ah, 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 ah. É, viva! Parei isso! Dê vida a essa boneca! Eletrizante! Apertem os cintos, pessoal. Vai acontecer agora. Que comece a festa! Energia ativada. Programação completa. E agora esperamos. Ou sim, só alguns ajustes. Sim, está ficando bom. Mais, mais! Mais! Sim, minha querida, estamos quase lá. As bolhas significam que está funcionando. E tem muitas. Ela está viva! Viva! Foi demais! Espero que tenha funcionado. Então... Você é real? Vamos, amiga! Funcionou? Por favor, diga alguma coisa. Alguma coisa? Ah, não, não funcionou. Tem certeza disso? Espera. O que está acontecendo? Onde estou? Hotel Hasbin? Eba! Agora você é uma boneca viva de verdade. Olha, é você. Meu rosto está branco. O que você quer dizer com isso? E eu dificilmente chamaria isso de roupa. É como colocar a boneca na lata de lixo. Você me dá vida e é isso que estou vestindo? Ih! Você está certa. Deixa eu dar um jeito. Olha, seu próprio guarda-roupa. Vamos ver. Tcharam! Que azar. Não repara no lixo, ok? Quanta teia de aranha. Mas olha isto. Agora vamos ver o que podemos fazer. Estou inspirada. Até agora tudo bem. Está vendo? Dá uma viradinha. Que fofa, né? Ótimo. Agora vamos fazer a blusa. Tchau! Vou pegar isso. Só preciso acertar as medidas. Agora vamos derretê-lo. Ligando o calor. Está começando a mudar, viu? O que você acha dessa forma de ajuste? Ou... Segura meu nariz. Bem melhor. Ótimo. Pronto. E por último, adiciona um pouco de vermelho. Tem cor melhor? Acho que não. E o branco é a cor preferida para o destaque. Quase pronto. E... Feito. Perfeito. Terminei. Quer experimentar? Serviu. Uau! Ficou ótimo. E serviu como uma luva. Bem, não é mais uma luva. Esse é o meu novo visual maravilhoso. Inveja. Uau! Essa roupa é digna de tapete vermelho. Agora faça uma pose. Isso aí, mais. Tira uma foto com os sapatos. Uau! Ah, não. O que foi? Barbie, deixa eu te ajudar. Doeu muito. E olha, estraguei meus sapatos. Viu? Não se preocupe, não se preocupe. Vou fazer botas incríveis para você. Sente-se e relaxe. Ficam prontas rapidinho. Assim, elas irão se moldar diretamente aos seus pés. Isso significa menos escorregões e mais firmeza. É só esperar. Quase. Feito. Essa não é a minha cor. Não é a sua cor? Tudo bem. Eu vi esse truque no TikTok uma vez. Vamos ver se funciona mesmo. Estou adorando todas essas cores. Agora vamos mergulhar sua botinha. Calma, calma. Funcionou? Não creio. Que estilosa. Vamos experimentar. Agora você parece uma verdadeira estrela de cinema. Dá uma olhada. Que lindas. Espera, o quê? A cola quente? Pra que serve isso? Barbie? Olá. Manicure, por favor. É claro que vou fazer suas unhas. Essas mãos estão muito sem graça. Mas elas vão ficar muito mais interessantes. Este é um bom comprimento. Ainda longo, mas não muito. Agora vamos afiar suas unhas e deixar com aquela ponta. Agora vamos às cores. Preto como a noite, baby. Bem sofisticado. Ei, olha minhas garras. Não são maravilhosas? Tudo bem ficar com inveja. Isso foi cansativo. Preciso de um pouco de cafeína. Ei, não vai compartilhar? Ou você também quer? Tenho uma xícara menor só pra você. Ah, obrigada. Obrigada. Sério? Ops. Vamos fazer uma bolsa pra você levar o café. Um tubo de pasta de dente irá resolver. Viu? Agora precisamos de cola quente. Simplesmente não podemos deixar as coisas assim. É aí que entram os fios coloridos. Que fofo. Mas poderia ter um pouco de vermelho. Está ficando melhor pouco a pouco. Não se esqueça de colocar uma alça. Talvez algumas tiras pretas. Pronto. Olha como é fácil. Tudo seco. Que lindo. Agora vamos te dar um pequeno laptop e óculos de sol. Que amor. É tudo seu, Barbie. Aqui. Adorei seu estilo, garota. Agora vai o café. Serviu perfeitamente. Parece uma bolsa Bia Kim. Agora você tem o estilo perfeito e... Pra onde você foi? Oi. Oh. Você é muito divertida. Mas está na hora de ir embora. Sério? Bem, não posso te deixar ir embora sem um presente. Pegue esse anel. Pra se lembrar de mim. Oh, adorei. Obrigada por tudo, amiga. Devo todo o meu estilo a você. Amei. Agora você está pronta. Vou ficar com saudades. Vamos nos despedir. Tchau, amiga. Eu fico feliz por ter uma amiga como você. Tchau. Que tal este? Até mais. Olá, eu sou o Vox, seu diretor. Nessa escola, ser bonzinho não é legal. Você precisa ser uma estrela. Try Morningstar e eu posso te ajudar. O quê? Um dentista? O que está acontecendo aqui é... Você costuma usar fio dental? Não, 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 não. Vou ligar para o meu dentista. Um dentista? Abra a boca. Ah! Ah! Os seus dentes são muito sem graça. Vamos substituí-los. Meus dentes? Só estou brincando. Eu só vou deixar seus dentes mais legais. Mas primeiro uma faxina. Nossa, nossa. Seus dentes certamente já viram dias melhores. Não se preocupe. Sou especialista em cuidar de presas. Tenho séculos de prática. Dê uma olhada nisso. Tcharam! Aqui está. Pronto. Oh! Legal! Obrigada! Uau! Agora está perfeito. São afiados. Uau! Oh! Veja, eu tenho presas. Brilhante, minha querida. Agora segure isso. Deixe-me pegar algumas coisas. Massa de bolo? Ah, sim! Que delícia. Oh! Tão descolado. O que você acha de mim agora? Tenho um pincel de maquiagem. Ah, não! Meu bolo, ele está estragado. Agora tenho que refazê-lo. Desculpa. Oh! Esponja de maquiagem. Vamos criar algo legal. Vou cortá-la para deixá-la mais estilosa. Não precisa ser perfeito. É isso que a torna mais legal. Agora vou pintá-la de vermelho com batom. Isso é muito rock and roll. Agora eu tenho chifres. Basta repetir o processo para finalizar o visual. Agora sim, eu estou estilosa disso aí. Uau! Legal! Ei, diretor! Oh! O que temos aqui? Para a escola? Oh! Não é para a escola. Ah! Ah! Vamos ver o que acontece. Oh! Está derretendo. Vamos adicionar mais. Com certeza tem um cheiro estranho. Oh! 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 Uau! Não! Devolva meu cabelo! Me solta! Uau! O que está acontecendo? Oh! Um novo penteado! Fica muito bem em mim, você não acha? Oh! Vejo o diretor! Maravilhoso, minha querida! Você fez um ótimo trabalho! Vem, Alvete! Vem aí, dê uma olhada nisso! O quê? Olá! Você só pode estar brincando. O que há de errado? Você não pode sair assim. Não sob minha supervisão. Isso é muito ruim. O quê? No caixão. Por favor, não! Vamos fazer um desfile de moda. Roupa número um. Uau! Legal! Eu estou tão fofa. Você gostou? Ah! Não gostei. Ah! Você está maluca. Próximo. Oh! Essa aqui ficou top, hein? Sério mesmo? Não! Mesmo! Hum! Não! Não, 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 não! Ai, tá bom! Ah! Eu! Ei! Ei! Socorro! Ah! Ah! Ué! Tá trancado? Ah, não! Está quebrado! Não se preocupe. Eu vou te salvar. Diretor! Me chamou! Ai! Ajuda ela! O que aconteceu? Ai, ai, ai! Cara, tá difícil. Você colou isso aqui, ah? Espera! Está abrindo! Ah! 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 Ei! E se eu a virar? Parece bom! Vamos acrescentar alguns detalhes. As mangas são um pouco longas demais. Pronto! Tá perfeito! É muito fofo! Agora minhas calças. Hum! Está faltando um pouco de... Vermelho. Finalmente meu bolo está pronto! Vamos dar uma mordida. Vamos adicionar um pouco de cor. Vou dar um tapinha no saquinho de chá diretamente no tecido. Ah! Eu gostaria de ter um saquinho de chá maior. Ah! Isso vai levar uma eternidade. É disso que estou falando. É hora do chá! Ele precisa de um pouco de água quente. Vamos deixar o saquinho de molho. Oh! Isso está me deixando com sede. Isso deve ser suficiente. Olha só esse degradê que lindo! Totalmente digno da semana de moda. Uau! Eu amei! Olha, olha! Eu pintei as calças. Ah, que lindo! Você pode ser uma designer. Oh, não! O chão é lava! Ai! Ai! Batida maneira! Ai! Está queimando! Para onde eu vou? Oh! Talvez isso funcione. Ai! 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 Uau! Isso é divertido! Ei! Pegue isso! O que? Papel alumínio? Muito bem! O que eu tenho a perder? Quero dizer se o diretor sugeriu. Certamente funcionará. Uau! Uau! Muito bonito! Funcionou! Você precisa de brilhos. Uau! Adorei a ideia. Minha roupa com certeza precisa de um pouco de brilho. E é claro, eles precisam ser vermelhos. Tão brilhante! E muito bonito! Sapateira Morningstar em uma loja perto de você. Oh! E a lava está desligada! Ufa! Onde estão meus dentes? Não vejo, querida! Ah, não se preocupe, querida nossa. Dentista vampira faz maravilhas. Oh, dentes! Oh! Que sorte! Uau! Que legal! Posso usar isso. Nenhuma roupa está completa sem acessórios. Agora vamos colar cada dente na fita. E aí está! Meu próprio colar de dentes. É tudo orgânico. Saca só minhas presas. Hã? O que é isso? Eca! Hã? Oh, é uma mãozinha. Ah! Hora dos acessórios. Está meio sem graça. Então vamos fazer as unhas. Acrescente uma fita para garantir a segurança. Agora eu tenho brincos. Eu acho que eles dão coesão ao visual. Tão elegante! Uau! Um visual tão ousado! Veja! Oh, querida! Você está pronta para este mundo. Estou muito orgulhoso de você. Agora tchau, genião! Prepare-se para criar problemas. E quadruplique. Uau! É você! Hã? Uau! Estou aqui para criar o caos. Uau! Que legal! Você é o próximo! Você é louca! Você! Oi! Sua aparência é horrível. Oh! Você também! Hum! Hã? Com quem devo brincar hoje? Comigo, é claro! Uh! Muito melhor! E claro que isso vai para cá. Oh! Estou dançando! Perfeito para lavar louça. Vamos testar. O gosto é bom, mas o meu cabelo... Hã? Aqui está. Uh! O último lançamento da Barbie. Adeus, velha Barbie. Ah! 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 Um alongamento do pescoço. Oh, meu Deus! Não posso ficar com essa aparência. Ainda bem que sou a Barbie exterminadora de espinhas. Vou me livrar de todas vocês. Vocês verão. É hora de modelar as minhas sobrancelhas. Quero me parecer com uma atriz. Agora sim, suaves e bonitas. Ei! Meus olhos não são verdes. Muito melhor assim. E para o gran finale... Essa máscara facial será suficiente. Rosa é minha cor favorita. Você precisa pintar tudo. E descasque tudo agora. Já está ficando muito melhor. Tcharam! Agora estamos conversando. Meu cabelo também é muito feio. Definitivamente minha cor é loiro prata. Ouvi dizer que franja está na moda novamente. Com certeza ganharei o Oscar por uma aparência tão boa. Ou esses laços de cabelo são bonitos. Vamos ver se funcionou. Sou eu de novo. Gostaria de agradecer a todos por acreditarem em mim. Preciso de um lanche. Excelente! Uma lata de lixo! O que está acontecendo? Eu estou com fome! Você está me fazendo cócegas! Espere! Eu não estou assustando você! Eu vou embora daqui! Adeus, amigo parisiense! Oh, não! Meu vestido! Preciso de uma saia nova. Ok, isso pode servir. Mas ainda está faltando algo. Sim, com certeza. Com o número suficiente dessas peças, posso fazer uma saia. E assim ser capa de uma revista de moda. Estou pronta para uma festa. Uh, posso até dançar. Ah, essa Barbie é um pouco estranha. Por que ela é tão bonita? Isso não parece certo. Eu sei do que você precisa. Ah, o que você está fazendo? Você não está com frio, Barbie. Não se preocupe, esse casaco é muito justo. Quero dizer, quente. Ah, não! Não consigo me mexer. Mas eu posso fazer isso. Sim! Estou livre novamente. Eles deveriam me chamar de senhora independente. Mas com certeza está quente aqui. O que é isso? Pão? Por que não pode chover unicórnios, para variar? Que bagunça ela faz para comer. Afinal, uma chuva de pão não é tão ruim. Eu faria qualquer coisa por um sanduíche agora mesmo. Ou isso serve. Hum, queijo gostoso. Solte isso, seu roedorzinho. Minha preciosidade. Mas é melhor assim. Aperte como se estivesse falando sério. Give me, give me more, give me more. É disso que eu estou falando. E agora é um pouco de cor. Algo vermelho, algo azul. Confie em mim. Você não se arrependerá. A Barbie só come coisas bonitas. Adora um almoço em forma de coração. Não precisamos disso. Queijo grelhado chegando em um minuto. Muito fofinho. Vamos abrir. Essa é a melhor parte do show. Eu lhe disse que valeria a pena. Hora da refeição. Mãe, mãe, mãe. Oh, estou satisfeita. O que é isso? Eu já vi outra Barbie bebendo isso. Vamos preparar o chocolate. Acho que preciso de um pouco de leite e de chocolate, é claro. Oh, oh. Algo não está certo. O que há de errado aqui? Eu queria uma mão normal. Acho que sei do que preciso. Está em algum lugar por aqui. Ih, não é um rato. Um apito? Não. Uma máscara de mergulho? Sim. Vou até o fundo. Uau, uma caixa de tesouro. Eu sabia que estava aqui em algum lugar. Um copo misturador? É disso que eu preciso. Ele vem com instruções. Espero que eu consiga fazer isso funcionar. Sim, não derramei nada. E... Ligando. Funciona. Uh, estou ficando tonta. Vamos beber. Hum, muito bom. Ups. Isso não deveria ter acontecido. Agora preciso limpar essa bagunça. Como posso limpar isso? Iu, preciso de um novo par de meias. Hum, essas não combinam. O amarelo não funciona para mim. Vocês nunca mais vão se perder. Sem dúvida, elas combinam com a minha roupa. Vamos torná-las ainda mais divertidas. Agora elas são irmãs. Elas precisam de mãos. Eu sei como fazer isso. Hum, meus ímãs de cabeça servem. Vamos fazer um cabelo de ímã. Ah, vocês estão ótimas agora. Olá, mana. Olá, lindona. Vamos dar as mãos. Ah, senti sua falta. Vamos nos divertir. Muito divertido. Oh, oh. Barbie, cuidado. Hum, o que é essa coisa no meu sapato? Uh, eu tive uma ideia. Vamos fazer um pouco de arte. Pincele uma bela tinta azul aqui. Certifique-se de que está cobrindo tudo. Queremos que fique pegajosa. Vamos lá, não seja tão duro. Passe em todo o glitter que você possui. O resultado vai ser ótimo. É um donut com glitter para o seu sapato. E mais um. E mais um. Eles parecem muito legais agora. Estou pronta para passar ela. Um pompom dará o toque final. Quero dizer, um monte de pompons. Eles não são incríveis? Adoro isso. Sei que os paparazzi vão adorar. Vamos fazer um passeio teste. Barbie, mostre a eles do que você é capaz. Exiba-se como se estivesse falando sério, garota. Corra! O que houve? O que a garota estranha está fazendo? Minha nossa. Eu sempre quis ter uma dessas. É uma edição limitada. Vem cá, Barbie bonita. Vamos brincar. Eu também quero uma casa como essa. E eu vou fazer uma. Ups, preciso de algo maior. Isso é tudo? Não é tão difícil de cortar. As Barbies também sabem serrar. Eu adoro zigue-zagues. Parece bom. Posso me deitar aqui? E fazer um burrito de Barbie? Brincadeirinha! É apenas um dos pilares da nova casa. Qual é o próximo item da lista? Vamos verificar o manual. Opa! Nem mesmo um gênio poderia entender isso. Agora sim! Ele apenas dizia para usar um pouco de magia. Hã? Acho que preciso de um portão frontal. Block? Block? Quem diria que construir era tão divertido? Hã? Devo jogar meu cabelo pra baixo como a Rapunzel? Será que é um belo príncipe em algum lugar? Estou adorando a minha nova casa. Só preciso de um pequeno ajuste aqui e aqui. E uma bandeira rosa. Ah, não! Não consigo alcançar lá. Ainda bem que o braço sai. Estou me sentindo como super-homem. Parece perfeito. E outra aqui. E isso está de volta ao lugar. Vamos dar uma olhada no interior. Bem-vindo à minha humilde residência. Me sinto como uma rainha. Toda rainha precisa de seus flamingos, é claro. Tudo parece perfeito daqui no reino da Barbie. Hã? Iu! Tenho que mudar isso aqui. Primeiro precisará de um desses. Encho com glitter. Sim! E agora a mágica começa. Espalho glitter por todo lugar. Quero ver glitter por toda parte. Acho que fiz um trabalho muito bom. Podemos deixar ainda mais bonito. Vamos pintar. As rosas são vermelhas, as violetas são azuis. Tchum-tchurú-tchurú. E essa pequena estrela é amarela. Que tal um coração roxo? Vai ser ótimo. Parece mágico, não? Eu disse que sabia o que fazer. Tudo pronto. Que lindo. Ah, não. Não pode chover. O que é isso? Está chovendo? Os seres humanos são tão desastrados. Não posso molhar meu cabelo. Acho que isso vai funcionar. Oh, tive uma ideia. Minha casa precisa de um teto. Espero que isso funcione. Aqui não chove mais. Nada mal. Já sei. Preciso de um pouco de luz lá dentro. Brilha, brilha, estrelinha. Isso aqui vai ficar tão brilhante quanto as estrelas. Viu? Eu falei. Uau. Posso ver a Via Láctea daqui. Adoro dormir sob as estrelas. Muito bonito. Ah, isso me deu sono. Acho que trabalhei demais hoje. Au. Preciso de um travesseiro. Ah, talvez isso possa servir. Ah, isso não é confortável. Não. Ah, tenho que colocar algo macio no interior. Talvez eu consiga chegar lá fora. Balance. Balance. Balance com mais força. Oh, uma meia confortável. Estou pronta pra sair. Oh, onde está minha outra meia? Não olhe pra baixo. Não olhe pra baixo. Exatamente o que eu precisava pra essa noite. Finalmente poderei dormir. Quero que ele fique ainda mais bonito. Quero tudo o que há de melhor, é claro. Oh, parece tão bonito. É isso aí, amigo. Finalmente chegou a hora do meu sono de beleza. Ah, bons sonhos, Barbie. Essa é a minha chance de entrar no castelo. Ela não tem nenhum guarda. Estou indo direto para o ouro. Durma bem, Barbie. Por que o alarme está soando? Olá? Alguém aí? Não, eu fui pego em flagrante. Socorro! Quem poderia me proteger? Oh, já sei. Acho que isso vai funcionar. Preciso fazer um caranguejo maior. Dessa forma, o pequeno terá medo. E alguns elásticos. Mas ele não pode ficar parado como um espantalho. Isso também fará com que ele se mova. Quase pronto. Aham. Estou com você, pequeno caranguejo. Agora você vai me proteger. E lá vai. Você precisa ir até lá e vencer esse cara. Confio minha vida a você. Você não conseguirá derrotá-lo. Vem aqui, seu canco do barato. Já! Vamos lá, queridão. Vá em frente. Você consegue. Você não tem nada contra mim. Oh, não. Barbie. Eu ganhei, Barbie. Isso é tudo meu agora. Se você cochilar, você perde, garota. O que é isso? Oh, grávida? Meu travesseiro? Claro. Precisamos fazer uma cirurgia. Está bem, está bem. Preparando para a cirurgia? Vamos começar. Prometo que você não sentirá nada. Eu tenho mãos de fada. Aprendi isso na escola da Barbie. Minha vida está em suas mãos, Barbie. Aguente firme. Obrigada, caranguejo. Ok, acho que estamos prontos. Vamos tirar isso. É um menino. Parabéns. Espere um pouco. Ele é tão bonito. Ele é meu príncipe encantado. Pare de corar, Barbie. Ei, Barbie. Posso lhe dar um beijo? Você quer um beijo? Ah, muito bem. Ah, na verdade, eu gostei de como você beijou. Você não faz o meu tipo. Pode beijar o caranguejo. Ah, tão desajeitado. Ai, o que há de errado com você? Você não pode me expulsar daqui. A casa é minha. Ah, outra caixa. Acho que encontrei um novo lar. Essa caixa é confortável. Uau, nova casa. Espero que ela seja bonita. Olá. É uma boneca de lixo. Seu lugar é no lixo. Ei. Oh, cara. Oh. Barbie, você está horrível. Definitivamente você precisa mudar sua vida. Uau. Eu deveria parar de ficar no lixo. Vamos começar sua transformação. Uau. Não olhe pra mim. Garota, você é tão peluda. Vamos dar um jeito nisso. O que é isso? Hum, tão mentolado. Esse produto fará você brilhar em pouco tempo. E glitter? Por que não? Não é bonito? É um esfoliante com glitter só pra você. Pronta? Aham. Basta ficar bem quieta. Mas eu acho que... Vai dar certo. Não fale enquanto a máscara estiver ativa. Você claramente nunca usou uma lâmina de depilar. Está tudo bem. Eu te ajudo, garota. Ficará perfeitamente lisa em pouco tempo. Muito bem. Você está pronta? Diga olá para uma nova garota que é suave e não tem pelos. Uh, veja como esse pelo está se soltando. Uau. Tanto cabelo. Que loucura. Estão me sentindo estranha? Cadê meu rosto? Agora sou uma boneca sem rosto. Oh, meu Deus. Eu vou consertar isso. Eu prometo. Este será ainda melhor. Relaxa. Aham. Está vendo? Garota, sério? Poker face? Ah, ok. Vamos tentar outra coisa. Aham. Basta deitar e relaxar. Isso tem tudo a ver com cores. Quero trazer seu rosto de volta à vida. A maquiagem é uma forma de arte, sabia? E esta será minha obra-prima. Apenas mais algumas pinceladas. Aham. Uh, uau. Isso é realmente incrível. Tão inovador. Deixe-me ver. Ei, vire-se. Não, 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 não. Eu ainda não terminei. Uhum. Nosso ingrediente mágico. Oh, tão macio. Um mixer de beleza. Você verá que isso muda tudo. Pode até achar que está parecendo um palhaço agora. Mas com uma boa combinação, você alcançou o status de rainha da beleza total. Acho que consegui. Não, temos que consertar esses lábios. Aham. Escolha seu beicinho. Ah, tantas opções coloridas. Este aqui. Uh, essa é uma boa escolha. Beijos com glitter açucarado estão chegando. Ele fica bem em você. Mais glitter, por favor. Passa a chover. Ah, que lindo. Não olhe diretamente para a luz, por favor. Aham. Agora está tudo pronto. Lábios suculentos para uma boneca suculenta. Pronto. Quer ver? Uau. É simplesmente adorável. Veja como estou brilhando. Chega de bagunça peluda para mim. Oh, você está muito bem. Aham. Quem poderia ser? Estou ouvindo. Você tem uma entrega urgente. Por favor, venha até a porta, senhorita. Estou indo. O que será que me espera? Isso foi muito fácil. Vamos redecorar, certo? O quarto da minha irmã é tão chato. Não se pode negligenciar os pisos. Aham. O que aquele garoto está fazendo? Oh, não. Ninguém está me segurando. Essa boneca aqui vai cair. O que é isso? Barbie? Ei, não me toque. O que temos aqui? Você está precisando de um pouco de brilho. Você não tem mais um cabelo chato. Deixe-me em paz. Que estranho. O quê? Minhas paredes. Ei, você. Como se atreve? Vou sacudir toda a sua estupidez. Dê uma olhada em tudo isso. Quantos marcadores você tem? O que ele fez com você? Não importa. Você é chata. Bem, pelo menos ele me deu uma ótima ideia. Já ouviu falar de um acidente feliz? Estou prestes a lhe mostrar um. Podemos usar essas cores a nosso favor. Espere até ver. Você fica muito bonita de rosa. Eu me sinto tão bonita de rosa. Meu cabelo é melhor do que o seu. O quê? Garota, calma aí. Preciso adicionar um pouco de açúcar. Ou uau. Joias de lamber os dedos. Basta colocar uma de cada vez. Quer um piercing nas orelhas? Agora você os tem. Não doeu nem um pouco, certo? Aqui está, seus primeiros brincos. Uau. Eles são fabulosos. Nunca mais vou deixar de usar. Puxa, garota. Esses brincos são perfeitos. E com a combinação... O que é isso? Está vendo o que eu estou vendo? Esses saltos são tão bonitos. E esse casaco é de morrer. Uau. Quero me parecer com ela. Quem não quer? Como podemos fazer isso? Não é tão fácil assim. Primeiro, você precisa arrasar todos os dias. Kitty, você está mais bonita do que sua boneca. Quem eu? Você é muito gentil. Nunca serei tão bonita quanto vocês duas. Ah não, a TV. Ai, acho que está quebrada. Barbie, por favor, não chore. Olha só pra mim. Sou um desastre. Barbie, não chore. Vai dar tudo certo. Encontraremos uma maneira. Ei, garota. Precisa de ajuda? Você poderia ajudar muito. Posso pegar emprestado? Uau. É tão macio como seda. Mas vou precisar de muito mais do que isso. Sim, assim é melhor. Entre lá, Barbie. Isso deve servir perfeitamente. Está vendo? Mas será que posso girar? Parece que sim. Uma saia única só pra mim. Muito legal. Conseguimos. Bom trabalho. Obrigada, aranha. Fui esfaqueada. Não se mexa. Isso vai parecer um pouco estranho. Retire isso. Você está salva. E é por isso que eu uso sapatos. E agora precisamos de alguns pra você. Parece um trabalho para o agente Shoemaker. Ah, é apenas uma pistola de cola, bobinha. A cola formará um sapato perfeito. Parece quente, não é? Lá. Assim. Depois de endurecer, é hora de construir o calcanhar. Isso é alto o suficiente pra você? Não se preocupe. Ele está ficando brilhante. Agora se livre disso. E vá se exibir. Oh, não quero perder por nada. É isso aí, garota. Sim. Ah, esses sapatos. Os meus não são tão bons. Ah, passei do lixo a riqueza, querida. Lá está ela. Lindo. Sem pelos no corpo, apenas fabulosidade. É bom que as outras Barbies fiquem sabendo, porque eu estou aqui pra ficar e arrasar. E boa sorte pra encontrar essa saia. Ela foi feita especialmente pra mim. Uau, dá uma olhada nisso. É uma casa dos sonhos. Alguém disse casa dos sonhos? Ah, sou uma Barbie muito falida. É, estou vendo. Ah, eu tenho que pensar em algo. Ah, pelo menos vou fingir que estou pensando. Veja. Espere. Olá. Veja todo esse papelão. Barbie, Barbie, espere. E se eu... Au. Agora você tem uma ideia? Ah, muito bem. Posso fazer uma casa com caixas. Vamos ver. Algumas dobras aqui. Alguns cortes aqui. E... Está pronta. Terminou. Vamos, vamos. Você considera isso concluído? Precisamos de janelas. Ter muita luz solar. O que você faria sem um dedo útil? Você viveria em uma caixa entediante? Bom trabalho, cara. Agora que começa a verdadeira diversão. Temos que ter um toque de cor. E o rosa é sempre a resposta. Uau, deu uma olhada. Isso é uma esponja? Uh, agradável e macia. Perfeita para a cama da Barbie. Aqui está a estrutura da cama. Isso manterá tudo no lugar. Uh, já não parece agradável e aconchegante? Uma cama digna de uma bela adormecida. É preciso ter muitos travesseiros, é claro. Legal. Agora a minha parte favorita. Um véu romântico. É simplesmente adorável. Mas ainda não terminei. Olá, brilho. A mesinha é de cabeceira perfeita. Tem até gavetas minúsculas. Perfeito. Mas o que é uma mesa de cabeceira sem um abajur? De que outra forma você pode ler seus livros, certo? E por último, a cúpula. Adorável. Tem algum clipe de papel aqui? Porque eu preciso de um. Hum, aham. Mas não para manter os papéis juntos. Você consegue adivinhar o que estou fazendo? Vou dar uma dica. Ele deve ficar no armário. É isso mesmo, cabides. Para todos os seus trajes fabulosos. Não se pode esquecer de um tapete aconchegante. Tão fofinho nos pés. Está vendo? Oh, uau. Mas ainda vejo um pouco de marrom. Ainda bem que tem alguns retalhos. Agora esse canto vazio é uma piscina. Oh, não se preocupe. Adicionarei um pouco de água de verdade. Só preciso construir a parte externa primeiro. Agora você tem um pouco de privacidade. Hum? Muito bem. Que vem a água. Parece uma piscina de verdade. Alguns degraus para te ajudar. E eu sei que você adora uma sombra. Esse pátio é simplesmente maravilhoso. Adorei. Ei, tem uma surpresa para você. Está pronta? Uau! Isso é tudo para mim? Uma cama maravilhosa? E meu próprio guarda-roupa? Isso está muito longe de ser uma lata de lixo. Eu tenho até um quintal. Oh, você está tremendo de emoção. Não. Só preciso fazer xixi. Tem um banheiro nessa espelunca. O quê? Eu deveria fazer xixi no chão? Sério? Vamos lá. Opa! Eu me esqueci do banheiro. Oh, mas eu posso consertar isso. Pronto. Eu só preciso dessa peça. E um assento para o bumbum, é claro. Quase consegui. Ah, desculpe me distrair. Aqui está. Ah, seu banheiro está a caminho. E ele deve se encaixar perfeitamente. Obrigada, minha nossa. Você está bem ali? Puxa vida! Isso parece muito ruim. Uau, você precisava mesmo do banheiro. É tudo colorido. Sim, os cocôs da Barbie são coloridos. Que alívio. Espere um pouco. Hoje não é dia sete. Ah, tem um encontro à noite. O que eu vou fazer? Não estou pronta para ir a um encontro. Essa é a Barbie do Tinder? Ela está mais bonita do que nas fotos. Eu deveria ter trazido algum presente. Algumas flores devem deixá-la feliz. Como você poderia esquecer? Está tudo bem, eu te ajudo, Ken. Você sempre deve levar flores em um encontro. Mesmo que sejam pequeninas. Apenas corte aqui, mas não totalmente. Em seguida, torce o papel desse jeitinho. E use um arame para manter tudo no lugar. Oh, é muito fácil. Continue até que se pareça com uma flor. E tará! Um buquê inteiro. Use algum papel para deixar bem bonito. Ai, a Barbie vai adorar. Vai, você me salvou! É tudo ou nada. Espero que ela goste disso. Barbie, é você? O quê? Olá, Ken! Que fofo! São para mim? Elas são apenas metade da beleza que você tem. Uau, esse pátio é demais! Eu poderia ficar deitado aqui o dia todo. Ele é tão chato na vida real. Toda essa construção exaustiva. Não! Pessoal, esse encontro é muito chato. Ah, mas eu posso fazer ser divertido. Lá vai você! Agora, onde está minha caneta de cola quente? Ah, é aqui que as coisas realmente ficam interessantes. Eu só preciso preencher o meio. Um padrão em zigue-zague é o melhor para isso. Ok, quase pronto. Agora, vá para o lado oposto. Já lhe parece familiar? São raquetes de tênis. Em outras palavras, nossa cura para o tédio. Prontos para jogar? Encontrei uma bola. Aqui. Agora parece mais preciso. Então, quem quer jogar? Eu quero! Isso é divertido. Não estou mais com sono. Me mostra o que você sabe. Ei! Você é muito forte! Vou pegar a bola. Não pode ter ido tão longe. Onde está essa coisa? Encontrei! Está demorando mais do que eu imaginei. Ah, oh! Que diabos você é? E olhe para esses dentes. Ah, eu só vim pegar a bola. Calma aí, não se preocupe. Só estou pegando minha bola. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Espere. Com quem o Ken está falando? De onde ela veio? Ninguém mexe com meu namorado. De jeito nenhum. Não posso acreditar. E eu fiz um bolo idiota para ele. Ele não merece todo esse chocolate. Adeus, Ken. Já chega. Ah, pelo menos o gosto é bom. De qualquer forma, você não merecia. Nada de bolo para você. Nem bem. Preciso começar do zero. E desta vez com glacê azul. Esse bolo vai ficar ainda melhor. Fique olhando. Não podemos nos esquecer do acabamento. Aham, suave como manteiga. Nada mal. E para tornar isso ainda mais interessante, dê uma olhada nesse design bacana. É tão hipnotizante. Uau! Acho que está na hora de usar mais cores. Vou adicionar as laterais. As lindas bolachas são perfeitas. Em todos os sentidos. Mas e a parte superior? Algum gel pegajoso, talvez? Ei, parece uma piscina. Não é incrível? E o ingrediente secreto é... Vingança! Ha 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 ha! Oh, Ken! Ninguém mexe com o nosso Ken. Garota! Não é o que parece! E a água é agradável e fria. Agora o bolo está perfeito. Uma delícia para o verão. Ha ha ha! E nunca mais precisaremos vê-la novamente. Onde ela está? Ken? Você não vai encontrá-la lá dentro. Acho que ela foi dar um mergulho. O que tem lá? Meu Deus do céu! Que bolo maravilhoso! Você viu minha irmã? Ah, não! Eu não vi nada. Desculpe. Aposto que ela está bem. Vamos lá! É hora da sobremesa! Uau! Que delícia! Ei, deixa eu dar uma mordida. Ou é o sapato dela. Isso não é bom. Ou bem, ninguém vai saber. Enfim. Vocês comeram bolo inteiro? Não consigo nem me mexer. Olha, ela está rolando! Ela é muito fofa! Temos que ficar com ela. Ah, vem cá, sua coisinha linda. Eu a amo! Ah, vocês dois estão tão bonitinhos. Vou fazer um presente para vocês. E eu sei exatamente o que fazer. Primeiro, vamos cortar esses canudos. Tenho minha pistola de cola quente pronta. Basta passar na lateral do canudo. Em seguida, prenda rapidamente outro. Continue até que fique parecido com isso. Está vendo esses pequenos? Use-os para os cantos. Com calma. Vamos lá. Agora, barra superior. Ajuste perfeito. Adicione as vigas de suporte. E temos um balanço. Ei, a cachorrinha cabe nele! Você gostou? Que boa, garota! Este lugar realmente parece um lar agora. Venha, querida! Oh! Finalmente eu posso relaxar. Espere. Estou sentindo o cheiro de outra coisa. O que é isso? Que nojo! Cocô fresco no novo balanço? Acho que não. Eu só preciso dessa caixinha. Perfeito! O interior deve estar bonito e rosado. Sim, até as laterais também. Queremos uma cobertura muito bonita. Aqui está. Agora coloque um pouco de cola na parte externa. Para uma faixa de brilhos, é claro. Afinal, é para o pet da Barbie. Muito bom! Agora preciso preenchê-lo com areia. Essa grande e velha rocha, talvez... Hum, não a coisa toda. Só um pouquinho. Aham! Que chova! Quando estiver cheio, o filhote poderá fazer suas necessidades. Boa, garota! Você conseguiu! Bom trabalho! A pequena colher perfeita para o pequeno cocô perfeito. Agora vamos sair daqui. Agora vamos sair daqui. Foi fácil ou não? O lixo é o seu lugar. Estou me preparando para dançar com os movimentos das bonecas. Ei, você! Faça uma doação para a boneca! Maluca! De cabeça para baixo, não perco nada para o circo. Me dê um trocado, meu velho. Ah, aqui, toma! É tudo que eu tenho. Obrigada! Vamos ver o que temos aqui. Ah, finalmente! Posso fazer compras! Uou! Uou! A deusa das bonecas! Preciso ter uma dessas. Oh, não! É cara demais! Não tenho dinheiro para isso. Queria tanto essa Barbie. O que foi isso? Hum, vamos ver o que é. Uou! Olá! Espere um pouco. Hum, oh! Aham! Ah! Essa boneca precisa de uma grande reforma. Oh, sim! Vamos fazer isso. Hora do banho! Cuidado, garota! Eu disse! Cuidado! Uou! Relaxe! Você precisa de um banho de espuma. Essa bomba de bolhas fará isso por você. Vai te deixar limpa e com um cheiro bom. Aqui vai! E mais bombas! Sinta as bolhas! Oh, oh! Proteja-se! Uou! Hã? Gostou das bolhas, boneca? Ufa! Está tudo bem. Ok, prepare-se para a limpeza, garota. Engenhocas prontas. Vamos começar. Quanto tempo você ficou na lixeira? Você está imunda. Não se preocupe. Você voltará a ser bonita em pouco tempo. Obrigada, amiga. Você precisa de uma boa limpeza aqui. Pare, pare! Acalme-se, por favor. Agora vamos enxaguar. Você vai ficar fresca como o ar da manhã. Puxa vida, isso são espinhas? Precisamos espremê-las. Relaxa, eu sou profissional nisso. Cuidado! Nossa, garota, você não deixa de me surpreender com sua imundice. Nunca pensei que uma boneca pudesse ter tantas acnes. Aham. Oh! Oh! Manobra Matrix. Ah! 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 Uau! Boneca, olhe para você. Está super limpa agora. Uau! Sua pele está... Obrigada, garota! Ah! O que é isso? O que tem aqui dentro? Ah! Ah! E eu? Oh, meu Deus! Precisamos de uma operação especial. Ah! Uma meleca a menos. Tire esse bicho nojento daqui, credo. Não acredito que uma boneca possa produzir tanta cera de ouvido. Bem... Por favor, deixe o mais limpo possível. E eu... Desculpe, tive uma vida difícil na rua. Quando isso vai acabar? É como um poço sem fundo. Vamos lá, meleca. Ah! Tiramos tudo. Agora está limpinho. Uou! Uou! Querida! Quero fazer xixi. Oh! Não tenho mais idade para segurar. Ah, não. É a mamãe. Oh, meu Deus! Eu tenho que te esconder. Vou te cobrir. Não consigo mais segurar. Vou ter que quebrar. Um, dois... Me deixe entrar. Entre aqui. Tenho certeza disso. Oh! O que eu faço com você? Tenho um plano. Oh! Isso é brilhante. Você sabe que eu vou entrar aí. Aham! A mamãe chegou. Uh! Oh! Oi, mamãe. Mamãe, estou tomando banho. Deixe-me em paz. Santo guacamole. Eu não queria interromper. Desculpe, querida. Aqui estão alguns petiscos para você. Aproveite seu banho. Obrigada, mamãe. Ela ainda está aqui? Uh! Ela já se foi. E quase nos pegou. Sim! Oh, morangos. Meus preferidos. Oh, parece gostoso. Oh! Você quer? Aqui está. Tão fresco em meus lábios. Uau! Fica muito legal em seus lábios. Vamos terminar o que começamos. Morangos também são bons para maquiagem. Impressionante. Vamos testar outras frutinhas em outras áreas. O poder da framboesa. A cor é perfeita para o blush. Sei que você vai gostar. Pronto. Uau! Adorei! Mas acho que ainda faltam as sobrancelhas. Oh, já sei. Pincel para as sobrancelhas. Vamos tentar esse. Hora de fazer o contorno com o pincel. Feche os olhos. Uma chuva forte está chegando. Oh, é um pouco espinhoso. Agora precisamos de um pouco de cor. E... Uau! Ficou fantástico. Adicione laços brilhantes e bonitos. Ainda não terminamos. A próxima é a amêndoa. Precisamos que seus olhos pareçam maiores e mais atraentes. O delineador natural pode nos ajudar a criar isso. Precisamos do carvão dessa amêndoa queimada. Desenhe a linha aqui com uma pequena curva. Um pouco ao redor da pálpebra. Um pouco mais aqui. Não se esqueça do cílio. Uau! Incrível! Uau! Estou me sentindo fabulosa. Ah, você está tão bonita. Vamos fazer o cabelo agora. Uau! Quanto brilho! Ah! Oh, até demais. Não consigo enxergar. Oh, assim está melhor. Espere. O que é isso? Loiro e comprido. Que nojo! Iu! Bã! Que nojo! Espere. Essa peruca é perfeita pra você. Ah, sei não. Hum, pronto. Mas precisamos fingi-la pra se adaptar à sua personalidade. Quatro frascos, quatro cores. Uau! Parece um arco-íris. Tenho certeza que vai ficar incrível. Adoro pintar cabelos. Mais azul e roxo aqui. Deu uma leve esfregada. Agora enxágue bem. Seu cabelo está quase pronto. Uau! Ficou lindo. Seu cabelo está tão brilhante e macio. Lindo! Sim. Uau! Igualzinho a um arco-íris. Sim, amiga. Arrasou. Deixe-me escová-lo novamente pra você. Uau! Maravilha... Atchim! Ai, coceira no nariz. Pena rosa. Uau! Temos decoração de cabelo. Vamos fazer com que ela continue aqui com cola. A cola gruda na pena e a pena deixa tudo perfeito. Penas coloridas deixam tudo mais sofisticado. E pronto. Uau! O resultado ficou melhor do que eu esperava. Vou te mostrar no meu quarto. Ok. Vamos lá. Cadê você? Ainda estou aqui. Oh, oh. Ups. Desculpe-me por isso. Uau! Foi um treino e tanto. Oh, caramba! Ei, tô igual um caranguejo. Oh, dá pra consertar. Não se preocupe. Só me dê alguns segundos. Você voltou. Obrigada. Oh, meu Deus. Tem crianças assistindo. Vou pegar algumas roupas pra você. As mais bonitas. Tenho duas opções pra você. Qual é o seu tamanho? Oh, meu tamanho é bem grande. Oh, uau. Por essa eu não esperava. Tenho que pensar em outra coisa. Querida? Oh! Oh! Hoje é o seu dia. Sua vez de levar o lixo pra fora. Veja a programação. Ela diz que hoje é o dia do lixo. Tá na hora de tirar. Ah, ok, mamãe. Ah, ah? Espere. Isso é algum tipo de apocalíxio? Que tanto? Oh, Deus. As sacolas têm a cor do arco-íris. Ah, é verdade. Você é a boneca mais esperta que já conheci. Hora de reciclar com o estilo. Vamos esvaziar as sacolas primeiro. Excelente. Agora vamos juntar todas. Legal. Saia bonita. Tcharam. Ah, é tão elegante. Virou um top bonito. E corsages também. Ah, você parece a Barbie. Barbie gigante do lixo vestida com sacos de lixo. Oh. Você está linda. Mas estou sentindo frio nos pés. Hã? Oh, seus pés estão totalmente nus. Hum. Oh, isso serve. Ah, meu presente de formatura. Aham. Oh, vou fazer alguns ajustes. Esses tênis precisam de um novo visual. De brilho. Vou preparar tudo para o pozinho brilhante. Essas sandálias vão ficar muito chiques. É preciso que nenhuma parte fique sem cola. E agora vem o glitter. Dos calcanhares aos dedinhos, vamos cobrir tudo com brilho vermelho. Perfeito. Hum. Oh, mais uma coisa. Vamos deixar tudo mais elegante e charmoso com algumas pedrinhas. Quanto mais pedrinhas, melhor. Uau, sapatos vermelhos dourados e brilhantes. Sou um gênio. Hum, que cheiro é esse? Ah, coloque um pouco de desodorante. Ah, as penas cordeirosas são as melhores. Ah, o que está faltando? Preciso de um guia. Ah, muito bem, guia. Mostre-me o caminho para as sandálias perfeitas. Uau. Pequenas fadas da moda. Venham cá, seus insetos encantadores. Vamos criar uma obra de arte juntos. Pronto. Oh, elas parecem mágicas. Veja, fiz esses sapatos para você. Uau. Vamos experimentar. Oh. Ops, desculpe-me. Estou bem. Não tem problema. Hora de exibir seus novíssimos sapatos com borboletas brilhantes. Uau, eles são incríveis. Eu amei. E confortáveis também. Uh, ficaram muito melhores do que eu imaginava. Hã? Uau. Menina, olha só. Uau. Compre o novo conjunto da Barbie. Ele vem com três itens como brinde. Uau. Você também precisa de uma bolsa. E de uma escova de cabelo. Sim, sim, sim. Oh, tive uma ideia. Aham. O colchão de espuma pode fazer maravilhas quando se encontra com uma mente criativa como a minha. Vamos começar cortando a espuma em uma franja. Assim. Em seguida, enrole até que se pareça com uma flor desabrochando. Oh, é tão macio. Agora, coloque a alça na parte de trás e acrescente um lindo laço. E temos uma escova de cabelo bonita. Uau. Oh, é tão gostoso. Em seguida, uma espuma quadrada. Consegue adivinhar o que é? Adicione a tampa e... Tcharam. É um frasco de perfume. Que tal este? Que bom, um batom. Tenho certeza que já conhece isso. Oh, fofinho. Acrescentarei alguns detalhes. E uma alça bonita. Legal. Veja o que eu fiz pra você. Uau, garota. Arrasou. Fiz tudo o que uma garota precisa. Você pode escovar seu cabelo. E retocar a maquiagem. Oh, esse batom é um arraso. Ah, e não há mais brilho em seu rosto. Você me deixa mal acostumada. Aham, não se esqueça do seu perfume favorito. Hum, você está bem? Ah, eu estou sim. E lembre-se sempre de ver como você é bonita. Com certeza. Esqueci de alguma coisa? Deixe-me verificar. Escova de cabelo, perfume. Acho que você não esqueceu de nada. Não gosto desse visual. Garota, você precisa de brincos. Ah, sim. Os brincos são como uma cereja no topo do seu visual. E esse doce de tira azeda tem a cor perfeita. Mergulhe-o na resina epóxi. Espere. Em seguida, use uma pinça pra tirar. De forma simples e fácil. Oh, veja a resina brilhante em sua cor. Dê uma torcidinha. Ou sim. Agora, seque com uma pistola de calor. Não se esqueça de nenhuma parte. E pronto. Ah, meu Deus. Brincos doces. Deu vontade de lamber. Que toque gostoso na moda. Garota, você é incrível. Hum, joias deliciosas. Droga. Você perdeu seu colar. Deixe-me ver o que eu tenho aqui. Uau, é hora de voltar a fazer artesanato. Vamos transformar esses mini tesouros de borracha em um colar exclusivo. Adicione pérolas pra deixá-lo mais elegante. Esse colar é uma declaração de moda. Você gostou? Adorei. Vou ficar muito elegante com isso. Pode apostar. Oh, você parece uma princesa da moda. Uau! Sapatos brilhantes. Pronto. Ah, bolsa feminina perfeita. Pronto. E a saia. Oh! E o top. Oh, meu Deus, o colar. Garota, você é brilhante. Graças a você. Estamos prontas pra festa. O que ela está fazendo lá dentro? O quê? Ela tem uma Barbie em tamanho real? Como assim? Oh, meu Deus. Acho que ela não precisa mais de você. Desculpe, Barbie. Adeus. O que ela está fazendo lá dentro? O que ela está fazendo lá dentro? O que ela está fazendo lá dentro?